Beleza, galera? Vamos resolver essa questão aqui do ENCEJA 2020, questão 45. Vamos lá. Na banca de um determinado feirante, encontram-se as seguintes placas de preço. Tomate 1,95, batata 2,50, cebola 1,25, pimentão 2 reais. Uma pessoa chegou à feira com 25 reais e comprou nessa banca 2 kg de tomate, 4 kg de batata e 3 kg de cebola. Ela pretende gastar o restante do dinheiro comprando pimentão, mas reservando 2,35 para pegar o ônibus e volta para casa. A quantidade de pimentão em quilograma que essa pessoa conseguirá comprar naquela banca é... Vamos lá, pessoal. Ela começou aqui com 25 reais. Quer saber quanto ela vai poder comprar de pimentão. Então, vamos fazer aqui. Primeiramente, uma pessoa chegou à feira com 25 reais e comprou nessa banca 2 kg de tomate. Então, vamos embora aqui. Vou botar aqui o tomate. Quanto ela gostou no tomate? Basta pegar aqui a quantidade que ela comprou, o preço, que é 1,95, vezes a quantidade que ela comprou. O preço do tomate por quilo, vezes a quantidade que ela comprou, 2 quilos que ela comprou de tomate. 1,95, que é o quilo do tomate, vezes 2 vai dar 3,90. Então, no tomate ela gastou 3,90 reais. Vamos prosseguir aqui. Comprou 2 quilos de tomate, 4 quilos de batata. A mesma coisa aqui. Batata. Vamos pegar o preço da batata por quilo e multiplicar por 4, porque ela comprou 4 quilos. Batata. Quanto é que está o preço? 2,50, né? Está caro ou está barato, pessoal? O que vocês acham aí? O preço dessa feira aí? Vamos lá. A quantidade é 4 quilos. Agora aqui, 2,50 vezes 4 vai dar 10 reais. Então, com a batata ela gastou 10 reais. Vamos prosseguir aqui. Agora aqui. 3 quilos de cebola. A mesma coisa aqui. Cebola aqui, né? Quanto é que está o quilo da cebola? 1,25. Então, vamos pegar 1,25, né? Que é o preço do quilo. E vamos multiplicar a quantidade que ela comprou. Comprou 3 quilos, né? 1,25 vezes 3 é igual a 3,75 centavos. Então, aqui. Ela gastou no tomate. 3,90 reais. Na batata, 10 reais. Na cebola, 3,75. 3,75 reais, né? Pegou aqui o preço da cebola, que é 1,25. Multiplicou pela quantidade que ela comprou. 3 quilos. Então, deu 3,75. Ainda tem o ônibus aqui, né, pessoal? Ainda tem 2,35 para o ônibus. Para o ônibus, ela reservou. Senão, ela tem que voltar a pé. 2,35. Então, aqui. Ela gastou isso aqui. Passar aqui para cima. Qual foi o total aqui? Que ela gastou aqui. 3,90 com tomate. 10 reais na batata. 3,75 na cebola. E 2,35 que ela vai gastar no ônibus. Então, o total deu 20 reais. Ela tinha... Vamos botar aqui. Receita. Receita é quanto ela tem, né? 25 reais, né? Que ela iniciou, né? Só que ela gastou quanto? Vou botar aqui do lado, senão não vai aparecer, ó. Se eu fizer essa conta aqui todinha. 3,90, 10 reais. 3,75 e 2,35. For os gastos dela. Vai dar 20 reais. Só fazer a conta aí. Dúvidas, deixe nos comentários. Deu 20 reais aqui. Vou subir só um pouquinho aqui, que ainda dá espaço. Então, ela gastou aqui. 20 reais aqui. Vou botar aqui do lado para aparecer melhor. 20 reais. Então, ela tinha 25. Aí, aqui. 25. 20 reais, né? Fazer um resumozinho aqui. Ela tinha 25, mas gastou. 3,90 com tomate. 10 reais com a batata. Cebola, gastou 3,75. E com o ônibus, ela vai gastar 2,35. Totalizando 20 reais. Como ela tinha 25, menos 20. Quanto é que vai sobrar para o pimentão? A diferença. 25 reais menos 20. Vai sobrar 5 reais para o pimentão. Ela só vai poder gastar 5 reais no pimentão. Então, vou botar aqui. Então, quanto é que ela vai poder gastar com o pimentão? 5 reais, né? Que é o pimentão. Quanto é que ela vai gastar com o pimentão? Vai ser os 5 reais que ela tem. E ele quer saber o quê? Quanto, aqui em quilogramas. Quanto ela considerar comprar com o pimentão, né? Quantos quilos ela vai conseguir comprar com o pimentão? Ela só tem 5 reais. E o preço do pimentão é 2. Basta aqui, ó. Dividir aqui os 5, né? Os 5 reais que ela tem por 2, né? Que é o quilo, né? Ela tem 5 reais, né? Ainda sobrou 5 reais para comprar o pimentão. Sobrou 5 reais para o pimentão. Quantos quilos ela vai poder comprar de pimentão? Basta dividir os 5 reais que ela tem pelo preço do quilo do pimentão. Que é 2 reais. 5 dividido por 2. Vai dar, ó. 2,5 quilogramas. Que é a resposta correta, então. Letra A, pessoal. Beleza, galera? E aí, o que vocês acharam da explicação? Gostaram? Deixem nos comentários. Qualquer dúvida aí, é só falar. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Fui. E não se esqueça de se inscrever no canal, que é super importante. Valeu, galera. Um abraço.